Diz assim, olha, tem gente que nasce com a vida Invivida na vida de alguém O nome que se chama, aí chama o nome a vida Invivida na vida de alguém Olha, é a vida Invivida, revivida Trêsvivida, redividida Sobrevivida Na vida de alguém Pensa que ideia mais valorizada Capitão? Tchau 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 Tchau